Gente, eu tava deitado aqui em casa ali, deitado um pouco, né, descansando, fui na praia, fiz alguns vídeos, eu só levantei pra tratar de discutir, né, que eu tratei meio tarde delas, tratei elas todos os dias, aí eu nem fiz o vídeo, que eu ia fazer um vídeo, né, mas não fiz, mas já tratei delas, mas mesmo assim, tem algum aqui que eu vou mostrar pra vocês. Já tá escurecendo, gente, e não vai dar pra ver, né, mas eu trato elas todos os dias. Aí tem alguns estão ali pra cima, outros estão aqui, né, é por causa que eu vim tratar já meio tarde, vim tratar meio tarde, tava, eu deitei ali, dormi um sono, tem várias cotinhas aqui andando ali no quintal ali, tem um aqui, ó. Tem alguns ali pra cima ali. Porque já tá meio escurecendo, não vai dar pra ver, gente. E aqui, ó, é a comida que eu ponho pra elas. São batatinhas. E vários tipos de frutos. Aqui, ó. São batatinhas. Água dessa ali, né, e são várias cotinhas. Só que eu deitei ali, dormi um sono, já tá escuro aí, já tá escuro já. Elas tão andando no quintal ali, gente, e eu tratei delas. Eu vou até tomar um banho agora, né, tô aqui em casa. É isso aí, gente. Abraço todo mundo aí. Eu vou tomar um banho agora. Eu tava dormindo ali, um sono, mas levantei pra tratar de discutir, ó. Eu vou tomar um banho agora. Eu vou tomar um banho agora. Eu vou tomar um banho agora. Eu vou tomar um banho agora.